Bom dia, bom dia a todos, verificando aqui as presenças. Bom dia, nós temos na presença de forma virtual do senhor Pabllo Francisco Esteves. Seu Pabllo, se eu poderia se identificar, por favor, a assessoria está solicitando. Bom dia, senhor Pabllo Francisco Esteves, assessoria, pede que o senhor se manifeste. Levantou a mão, pode falar. Seu Pabllo, o senhor levantou a mão, pode falar. Isso, por favor, nós pedimos que o senhor abra a câmara e pode falar. Seu Pabllo, se o senhor estivesse em áudio, pode escrever no chat, por favor. Bom, enquanto a assessoria vai tentando resolver o problema com o senhor Pabllo aqui, de identificação... Oi? Ah, ele é da Libras. Ah, ele é da estrutura da casa. Quem perguntou? Ah, tá. Então, fica esclarecido ao pessoal do cerimonial que trata-se de um servidor da casa que vai fazer a tradução em Libras. Eu vou fazer, então, vou proceder à chamada dos vereadores para verificação de quórum. As nove horas e cinquenta e três minutos. Vereador Cleiton Xavier. Presidente, bom dia. Presente. Bom dia. Vereadora Luíde Gonçalves. Presente, bom dia. Vereador Braulio Lara. Presente. Vereador Jorge Santos. Vereador Henrique Braga. Vereador Ramon Bibiano. Então, havendo o quórum regimental com a presença dos vereadores Cleiton Xavier, Luiz Gonçalves, Braulio Lari, Sérgio Fernando Pinto Tavares, eu declaro aberta a décima segunda reunião da Comissão Parlamentar de Quérito, CPI da Lagoa da Pampulha. Eu vou, rapidamente, item 1, comunicação de aprovação da ata, não há. Invertendo a pauta, já para tratar dos outros assuntos, item 3 da pauta, resposta a requerimentos e indicações da comissão. Ofício em resposta ao requerimento da comissão 869-2024, que é uma resposta da Secretaria Municipal de Governo. já se encontra à disposição, já foi publicado, já está publicado no portal da Câmara Municipal. Também, da mesma forma, o item 2, ofício em resposta ao requerimento da comissão 870-2024, resposta também da Secretaria Municipal de Governo, já se encontra publicada no portal e à disposição de todos os interessados. Nós vamos passar, então, agora, a oitiva, a primeira oitiva, que é a finalidade de intimar o senhor Ricardo Miranda Aroeira, diretor de gestão de águas urbanas, a prestar informações na condição de investigado. O senhor Ricardo, estou vendo aqui, está presente, juntamente com o doutor Fernando. Vou ler o requerimento todo, pedido aqui, por solicitação da nossa assessoria, sobre as razões para a contratação por inegibilidade de licitação de empresa que comprovadamente não logrou êxito no cumprimento dos contratos anteriores para a limpeza da Lagoa da Pampulha, insistindo em solução ineficaz para o tratamento da água. Esse é o texto do requerimento. Bom dia, senhor Ricardo Aroeira, bom dia, doutor Fernando, bom dia, doutor Hércules, bom dia a todos que nos acompanham aí virtualmente. Ô Hércules, o seu microfone está mudo, não sei se você... Não, bom dia, presidente. Está perfeito, porque aqui eu não vi se você estava falando alguma coisa ou não. Não, estou balançando a cabeça. Tranquilo. Doutor Fernando, bom dia. Doutor Ricardo, senhor Ricardo Aroeira, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Isso. Vamos passar, então, à oitiva do investigado. Foi aprovada por essa comissão a realização dessa oitiva a requerimento do vereador Braulio Lara, requerimento 10.25.2024, para ouvir o senhor Ricardo de Miranda Aroeira, diretor de gestão de águas urbanas do município de Belo Horizonte. Dando início à oitiva... Não, informo ao senhor Ricardo de Miranda Aroeira que este possui o direito constitucional e legalmente assegurado de permanecer calado diante das perguntas que lhe forem formuladas, sendo-lhe também assegurada a assistência de advogado nos termos do artigo 5º, inciso 53, da Constituição Federal e do artigo 186 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que, eventual silêncio, não importará em confissão do investigado, bem como não poderá ser interpretado em prejuízo da sua defesa, conforme prevê o parágrafo único do artigo 186 do Código de Processo Penal. Então, nós já vamos aqui presente o senhor Ricardo, assistido pelo doutor Fernando. Alguma dúvida até aqui, doutor Fernando, Ricardo? Bom dia, novamente, presidente. Bom dia, vereadora, vereadores. Eu comunico a todos que eu vou exercer o meu direito ao silêncio conforme a orientação do meu advogado. Perfeitamente. Eu vou passar, então, a palavra ao relator, vereador Braul Lara. Bom dia, senhor Ricardo Oroeira. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, doutor Hércules Guerra. Bom dia, demais vereadores. Presidente Sérgio. Bem, o senhor Ricardo já manifestou que ficará em silêncio, porém, nós temos aqui diversas perguntas, e eu gostaria, presidente, de fazer as perguntas, mesmo sabendo que o senhor Ricardo vai exercer o direito dele de ficar calado. Perfeitamente, vereador. Senhor presidente, perdoe a interrupção, é só que nós não estamos vendo o vereador Braulio aqui. Perfeito, eu vou resolver isso aqui agora, só um minutinho. Obrigado. Está, está, é o, a câmerazinha aqui do computador, já está aí no monitor. Agora sim, presidente. Obrigado. Está ok? Está ok? De acordo. Bem, vamos lá. Gostaria que o senhor Ricardo explicasse para essa comissão como que se dá o procedimento de inexigibilidade. Qual que é o primeiro passo? Quem solicita na Prefeitura de Belo Horizonte? E qual é o primeiro documento? E quais são os procedimentos seguintes do processo? Nós registramos aqui a presença do vereador Bruno Miranda, líder do governo nessa casa. Bem-vindo, vereador. Bom dia, presidente. Doutor Fernando, Pois não, presidente. Quer fazer... Eu indago se o investigado quer se manifestar após cada pergunta, mesmo já tendo se manifestado, sentido que não vai responder nenhuma, porque pode ser que surja alguma que ele queira esclarecer, ou se ele prefere já constar o silêncio para todo o depoimento, e aí nós vamos apenas fazer o relato das perguntas. Eu vou deixar ele mesmo responder, senhor presidente. Senhor presidente, pode fazer as perguntas de forma sequencial, eu vou me manter em silêncio, conforme já informado. Perfeito. Obrigado. Vamos lá. Então, registramos que o depoente exerceu seu direito de permanecer calado. Vou passar para a segunda pergunta. O atual processo de inexigibilidade em vigor foi publicado somente no dia 6 de fevereiro de 2024. No entanto, em resposta ao requerimento número 345 dessa comissão, observamos que o consórcio Pampulha Viva enviou proposta técnica em 31 de agosto de 2023. Quem solicitou essa proposta? Eu vou fazer no registro, conforme já informado no início, o depoente vai manter-se em silêncio, conforme ele faculta a lei. Há quantas empresas foi solicitada proposta técnica? Eu faço registro que o investigado utiliza-se da faculdade de permanecer sem silêncio. Quantas outras propostas foram enviadas? Eu faço registro de que o investigado utiliza-se da faculdade de permanecer em silêncio. Qual foi a data de escolha da empresa? Eu faço registro de que o investigado utiliza-se da faculdade de permanecer em silêncio. O projeto básico só foi publicado oficialmente no dia 9 de fevereiro de 2024. Como explicar a apresentação de uma proposta técnica anterior ao projeto básico? Eu faço o registro de que o investigado utiliza da faculdade de permanecer em silêncio. O consórcio afirma documentalmente que não teve acesso ao projeto básico. O projeto básico previsto na página número 66. Eles enviaram sem solicitação, por conta e risco, cinco meses antes sequer de publicar um projeto básico? E aqui eu friso os documentos que estão em mãos dessa CPI. Nós estamos dizendo que temos a proposta comercial enviada em 31 de agosto de 2023 e, mais adiante, nas páginas 66, há uma declaração do próprio consórcio afirmando que não havia, em momento nenhum, acesso ao conteúdo. De toda forma, aqui, dia 28 de setembro, declarando que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta inexibilidade de licitação não foi, em toda ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura antes da abertura oficial das propostas. Por que que, na verdade, eles enviaram a proposta sem ter sido solicitados? Eu faço registro e, conforme informado no início dessa reunião, que o investigado optou pela faculdade de permanecer em silêncio. O projeto básico foi assinado dia 27 de setembro de 2023 pelo Sr. Ricardo Arueira e pela Sra. Ana Paula. O valor estimado era de R$ 22.578.032,35. A proposta comercial enviada pelo consórcio Pampulha Viva em 31 de agosto de 2023, apresentava estimativa de R$ 22.512.525,14. Assim, eu pergunto, a proposta comercial influenciou na elaboração do projeto básico da inexigibilidade de licitação número 13.019? Faço o registro de que o investigado, conforme informado no início dessa reunião, optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. Por que o valor aumentou em relação ao último contrato? Como vocês chegaram neste valor? Faço o registro de que, conforme informado no início dessa reunião, o investigado optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. Eu faço o registro de que, conforme informado pelo investigado no início dessa reunião, o mesmo optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. O processo de inexigibilidade de licitação número 13.019, de 2023, da SMOB, publicado em 6 de fevereiro de 2024, tem como objeto serviços especializados de tratamento das águas da Lagoa da Pampulha. Por sua vez, o projeto de inexigibilidade de licitação SMOB, datado do dia 5 de setembro de 2018, tem como objeto serviços especializados de tratamento de ambientes aquáticos lênticos, lagos, lagos e represas, para assegurar padrões de classe 3 para as águas da Lagoa da Pampulha. Por que houve essa alteração? Por que a prefeitura não exige mais a classe 3? Eu faço o registro, conforme informado no início dessa reunião, que o investigado optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. Quem foi o responsável por atestar se a proposta técnica do consórcio fala em assegurar classe 3, por que a prefeitura vai se contentar com um trabalho inferior? Eu faço o registro de que, conforme informado no início dessa reunião, o investigado optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. Sobre o contrato, datado de 5 de setembro de 2018, o processo administrativo de número 01-123-445-18-10, cujo objeto previa o atingimento dos padrões de classe 3, pergunto, o objeto foi cumprido na sua integralidade? A Lagoa está em classe 3? Quem foi o responsável por atestar o cumprimento do contrato e autorizar o pagamento? Eu faço o registro de que, conforme informado no início dessa reunião, o investigado optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. O município de Belo Horizonte contratou a Fundação Cristiano Ottonio ao custo de R$ 11 milhões. A Fundação emitiu recomendações e diretrizes para auxiliar o município de Belo Horizonte na limpeza e despoluição da Lagoa da Pampulha. As orientações e recomendações presentes nos relatórios emitidos pela Fundação Cristiano Ottonio foram observadas e incorporadas quando da elaboração do projeto básico e do estudo técnico preliminar que antecederam ao processo de inexibilidade da licitação nº 13.019-2023-10-MOB? Se sim, por favor, quais as recomendações foram adotadas? Eu faço o registro, conforme informado no início dessa reunião, que o investigado optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. Os professores da UFMG, quando da oitiva da Fundação Cristiano Ottonio, afirmaram que existem diversos métodos para a limpeza da Lagoa da Pampulha. O relatório 5 da FCO fala em mais de 20 alternativas. Os professores da UFMG estão errados? Por que as outras alternativas não foram levadas em conta nessa última contratação ocorrida após a entrega do referido relator? Eu faço o registro, conforme informado no início dessa reunião, que o investigado optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. Na ocasião, a professora Alessandra Giane afirmou que é impossível assegurar padrões de classe 3 com tratamento de Fosloquins e Limp nas condições de qualidade da água da Lagoa da Pampulha. Frente a esse posicionamento, vocês continuam defendendo que o tratamento pode alcançar o resultado de classe 3? Eu faço o registro, conforme informado no início dessa reunião, que o investigado optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. Os professores da UFMG declararam que não existe literatura que comprove a eficácia do Enzy Limp, um dos dois produtos usados na Lagoa. Ainda assim, a prefeitura acaba de contratar, sem licitação, a quantidade de aproximadamente 15 mil quilos do produto, sem a eficácia comprovada. Como vocês justificam isso? Foi feito algum estudo complementar? Ou os trabalhos da UFMG, que custaram milhões, não valeram para nada? Eu faço o registro, conforme informado no início dessa reunião, que o investigado optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. Me permite a última pergunta, presidente. Perfeito. A Fundação Cristiano Ottoni recomendou que todo o processo de monitoramento de coleta e análise dos parâmetros seja realizado por laboratório acreditado junto ao Inmetro, seguindo as recomendações do Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras, que é o CETESB da Agência Nacional de Águas de 2011, e do Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. Foi adotada alguma providência nesse sentido? Eu faço o registro de que, conforme informado no início dessa reunião, o investigado optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. Sem mais perguntas, presidente. Eu indago aos demais vereadores da comissão, se mais alguém deseja fazer alguma pergunta. Então, nada mais a ser perguntado. Eu indago ao depoente investigado se ele deseja alguma consideração final antes do encerramento dessa sua oitiva. Apenas desejar um bom dia a todos. Perfeito. Então, fica encerrada esta oitiva. E como a nossa próxima oitiva está agendada para 11 horas, eu suspendo por 45 minutos essa reunião. Senhor presidente, a depoente Ana Paula está num prédio aqui próximo. Se for do interesse da comissão, eu posso solicitar que ela venha, acredito que em um período de 10 minutos, ela poderia estar presente. se preferir. Perfeito. Perfeito. Então, eu suspendo por 10 minutos, para que o senhor providencie... É, às 10 horas e 13 minutos, eu suspendo por 10 minutos, para que o senhor providencie ela antecipando, a gente antecipa todos os trabalhos. às 10 horas e 27 minutos, nós retomamos os nossos trabalhos. Nós estamos, então, agora com o item... no item 2 da nossa pauta, oitiva. Vou ler o requerimento, que estava previsto para as 11 horas, mas está sendo antecipado, em consenso com todos os envolvidos. A finalidade é do requerimento intimar a senhora Ana Paula Fernandes Viana Furtado, engenheira da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas de Belo Horizonte, para, pessoalmente, comparecer perante essa CPI na condição de investigada para prestar informações sobre as razões para a contratação na modalidade de inegibilidade de listação de empresa que comprovadamente não logrou êxito no cumprimento dos contratos anteriores para a limpeza da Lagoa da Pampulha, insistindo em solução ineficaz para o tratamento das águas. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Abrindo a câmera aqui. A câmera já está... Eu estou aqui ao lado do Braulio. A câmera já está focada nele. Bom dia, senhora Ana Paula. Novamente, bom dia, doutor Fernando Couto, doutor Hércules Guerra. Vamos dar, então, prosseguimento à oitiva. Foi aprovado por essa comissão a realização dessa oitiva a requerimento do vereador Braulio Lara, a requerimento da comissão 10-25-2024, vinculado ao requerimento 944-2023. A senhora Ana Paula já compõe a nossa mesa de forma virtual e eu informo à senhora Ana Paula Fernandes Viana Furtado que esta possui o direito constitucional e legalmente assegurado de permanecer calada diante das perguntas que lhe forem formuladas, sendo-lhe também assegurada assistência de advogado nos termos do artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal e do artigo 186 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que eventual silêncio não importará em confissão da investigada, bem como não poderá ser interpretada em prejuízo de sua defesa, conforme prevê o parágrafo 1 do artigo 186 do Código de Processo Penal. Perfeito? Então, eu passo a palavra ao vereador Braul Lara para os seus questionamentos. Sr. Presidente, dessa vez nós temos uma câmera que está intitulada Telão e aí com ela já conseguimos ver bem o vereador Braul Lara. Então, não precisa se preocupar com o que se refere a nós, tá? Perfeito, perfeito. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, senhora Ana Paula. Bom dia, doutor Fernando Couto Garcia, que acompanha a depoente. Eu vou fazer algumas perguntas e fiquem à vontade para declarar caso não queiram respondê-las. Bem, senhora Ana Paula, gostaria que explicasse a essa comissão como se dá o procedimento de inexigibilidade. Qual que é o primeiro passo? quem solicita na Prefeitura de Belo Horizonte, qual o primeiro documento e quais são os procedimentos subsequentes? Bom dia, vereador. Novamente, então, baseado nos meus direitos constitucionais e nas orientações do meu advogado, eu vou fazer o uso do silêncio perante as perguntas desta comissão. Eu indago a senhora Ana Paula se ela quer se manifestar após cada pergunta ou se ela prefere já manifestar-se no sentido de que silenciará em todas. Não, me manifestarei da mesma forma em todas as perguntas, pode fazê-las em sequência considerando esta orientação. Perfeito. Então, eu passo a palavra ao vereador Braulara para fazer as perguntas e eu farei os registros após cada pergunta da opção da senhora pela faculdade legal de silenciar-se. Senhora Ana Paula, o atual processo de inexigibilidade em vigor foi publicado somente dia 6 de fevereiro de 2024. No entanto, em resposta ao requerimento 345 dessa comissão, observamos que o consórcio Pampulha Viva enviou proposta técnica em 31 de agosto de 2023. Indago. Quem solicitou essa proposta? Quantas empresas foram solicitadas propostas técnicas? Quantas outras propostas foram enviadas? E qual a data da escolha da empresa? Eu registro que conforme informado pela depoente, a investigada optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. O projeto básico só foi publicado oficialmente no dia 9 de fevereiro de 2024. Como explicar a apresentação de uma proposta técnica anterior ao projeto básico? O consórcio afirma documentalmente que não teve acesso ao projeto básico, conforme página 66. Eles enviaram sem solicitação por conta e risco cinco meses antes sequer de publicar um projeto básico? Eu registro conforme informado que a investigada optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. O projeto básico foi assinado em 27 de setembro de 2023 pelo senhor Ricardo e pela senhora Ana Paula. O valor estimado era de R$ 22.578.032,35. A proposta comercial enviada pelo consórcio Pampulha Viva em 31 de agosto de 2023 apresentava estimativa de R$ 22.512.525,14. Assim, pergunto, a proposta comercial influenciou na elaboração do projeto básico de inexigibilidade de licitação R$ 13.019? Por que o valor aumentou em relação ao último contrato? Como vocês chegaram a este novo valor? Eu registro conforme informado que a investigada optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. É comum que os secretários municipais assinem documentos sem data nos processos administrativos? Os senhores tiveram acesso a documentos não datados e assinados? Eu registro conforme informado que a investigada optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. O processo de inexigibilidade de licitação número 13.019 de 2023 da ESMOB publicado em 6 de fevereiro de 2024 tem como objeto serviços especializados de tratamento das águas da Lagoa da Pampulha. Por sua vez, o processo de inexigibilidade de licitação ESMOB datado de 5 de setembro de 2018 tem por objeto serviços especializados de tratamento de ambientes aquáticos lênticos lagos lagoas e represas para assegurar padrões de classe 3 para as águas da Lagoa da Pampulha. Por que houve essa alteração? Por que a prefeitura não exige mais a classe 3? Se a proposta técnica do consórcio fala em assegurar classe 3 por que a prefeitura vai se contentar com o trabalho inferior? Eu registro conforme informado que a investigada optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. sobre o contrato datado de 5 de setembro de 2018 processo administrativo número 01 123 445 1810 cujo objeto previo atingimento dos padrões de classe 3 em Dago. O objeto foi cumprido na sua integralidade? A Lagoa encontra-se em classe 3? Quem foi o responsável por atestar o cumprimento do contrato e autorizar o pagamento? Eu registro conforme informado que a investigada optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. O município de Belo Horizonte contratou a Fundação Cristiano Ottoni ao custo de milhões de reais. A fundação emitiu recomendações e diretrizes para auxiliar o município de Belo Horizonte na limpeza e despoluição da Lagoa da Pampulha. As orientações e recomendações presentes nos relatórios emitidos pela Fundação Cristiano Ottoni foram observadas e incorporadas quanto à elaboração do projeto básico e do estudo técnico preliminar que antecederam ao processo de inexigibilidade de licitação número 13.019 de 2023 da ESMOB? Se sim, quais recomendações foram adotadas? Eu registro conforme informado que a investigada optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. Os professores da UFMG quando da oitiva da Fundação Cristiano Ottoni afirmaram que existem diversos métodos para limpeza da Lagoa da Pampulha. O relatório 5 da FCO fala em mais de 20 alternativas. Os professores da UFMG estão errados? Por que as outras alternativas não foram levadas em conta nessa última contratação ocorrida após a entrega do referido relator? Eu registro conforme informado que a investigada optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. Na ocasião, a professora Alessandra Giane afirmou que é impossível assegurar padrões de classe 3 com tratamento de Foslock e Inzilimp nas condições de qualidade da água da Lagoa da Pampulha. Frente a este posicionamento, vocês continuam defendendo que este tratamento pode alcançar o resultado de classe 3? Eu registro conforme informado que a investigada optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. Os professores da UFMG declararam que não existe literatura que comprove a eficácia do Inzilimp, um dos dois produtos usados na Lagoa. Ainda assim, a prefeitura acaba de contratar sem licitação a quantidade de 15 mil quilos do produto sem eficácia comprovada. Como que vocês justificam isso? Foi feito algum estudo complementar? Ou os trabalhos da UFMG que custaram milhões não valeram para nada? Eu registro conforme informado que a investigada optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. A Fundação Cristiano Otoni recomendou que todo o processo de monitoramento de coleta e análise dos parâmetros seja realizado por um laboratório acreditado junto ao Inmetro, seguindo as recomendações do Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras, o CETESB barra ANA de 2011 e do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Foi dotada alguma providência neste sentido? Eu registro conforme informado que a investigada optou pela faculdade legal de permanecer em silêncio. Presidente, não tenho mais perguntas. Eu indago se mais algum vereador deseja fazer alguma pergunta. Não havendo, eu indago a senhora Ana Paula e o doutor Fernando Couto se desejam se manifestar antes do encerramento. Não, não, nenhuma manifestação. Perfeito. Também não, presidente. Muito obrigado. Perfeito. Então, nós encerramos a oitiva e, nada mais havendo a ser tratado na reunião, às 10 horas e 39 minutos eu declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado, assessoria, por todo o apoio e até o nosso próximo encontro. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.